Muito bem, pessoal. Agora que nós já vimos como as reações ácido-base se processam, como é que seria, então, um processo de análise quantitativa de um ácido de uma base ou de qualquer outra substância, aplicando-se essa equação? É justamente quando fazemos um tipo de titulação chamada ácido-base. Então, titulação é um método quantitativo para determinar a concentração de um composto que possui um comportamento ácido-base. Então, por exemplo, um medicamento antiácido, você consegue determinar as suas propriedades químicas e a sua quantidade dentro de uma formulação farmacêutica via titulação. Por quê? Nós temos aí carbonatos, nós temos citratos e substâncias que são ativas em reações ácido-base. Então, a gente pode perfeitamente utilizar essa titulação para determinar as suas quantidades em gramas por litro, mol por litro e assim por diante. Então, leva-se em conta a reação de neutralização para que essas medidas quantitativas ocorram. Porque o que importa para a gente é, além das quantidades que são reagentes na equação, nós precisamos também correlacionar dentro da equação química, correlacionar as quantidades molárias de cada reagente ou de cada produto. Então, nós temos o cloreto de sódio e o hidróxido de sódio. Perdão, é o ácido cloreto de sódio não, é o ácido clorídrico. Então, aqui não é cloreto de sódio, é o HCl, ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Que é o par de ácido-base-fortes. Então, nós temos HCl com NaOH, formando NaCl com água. Vamos aqui pensar um pouco. Em termos de ionização e dissociação das substâncias, o que é que nós temos? O HCl forma íons H+, íons Cl- em solução. O NaOH em solução gera íons Na⁺ e íons OH⁻. Se a gente pudesse abrir de forma iônica todas as substâncias que estão reagindo e se formando, nós teríamos isso daqui. H⁺ com Cl⁻, com Na⁺ com H⁻ nos reagentes, formando água com sódio mais e cloreto menos. Então, a gente já sabe que o cloreto de sódio é um eletrólito forte e ele vai estar completamente dissociado em solução. Então, significa dizer que ele vai estar presente tanto nos reagentes quanto nos produtos. Por quê? Porque ele saiu do ácido clorídrico do HCl e saiu do NaOH com sódio. Então, o que a gente pode concluir? Que somente os elementos H⁺ e OH⁻ é que reagem efetivamente na reação ácido-base. Então, nós temos a chamada reação líquida, que é a reação de H⁺ com OH⁻, que forma água e aí nós temos aí o pH dessa solução rigorosamente igual a 7. Por que eu sei disso? Porque não há um excesso de H⁺ ou de OH⁻ quando nós estamos nessa situação. Porém, se nós tivermos uma reação entre ácidos ou bases fracas, a situação muda um pouquinho. Vamos pensar na neutralização do ácido acético com hidróxido de sódio. Então, nós temos o ácido acético aqui na presença de hidróxido de sódio e a reação que acontece, a reação de hidrotróleo, acetato de sódio e água. Então, a gente já sabe que o ácido acético é um ácido fraco. Então, somente uma parte de H⁺ e acetato fica em solução, mas o hidróxido de sódio é um eletróxido forte, da forma em H⁺ e OH⁻. Então, aplicando o mesmo raciocínio que nós tivemos na aula passada, no slide passado, melhor dizendo, vamos ter sódio de um lado e sódio de outro. Então, esse sódio não participa da reação de fato. Então, o que é que nós temos em si? Nós temos a reação do acetato com a hidroxido e com o hidróxido para formar acetato e água. Então, o acetato de sódio é um eletróxido forte, então o sódio já cai fora da equação, mas o acetato, ele realiza hidrólise, ou seja, ele sofre uma quebra à frente da água. Então, a água vai reagir com acetato e aí forma o ácido acético molecular, porque, lembre-se que nós estamos tratando do ácido acético como sendo um ácido fraco, e aí forma hidroxido em solução. E daí, nós temos a reação líquida de HC com OH-, formando AC- e A. Então, forma-se o acetato e o acetato também vai se hidrolisar. O acetato vai se hidrolisar e nós temos aí um desbalanceamento do pH. Então, eu sei que quando eu tiver uma titulação ácido-base com acetato, aí o pH vai oscilar para acima de 7. Porém, em uma dada região de concentração, ou seja, quando eu vou adicionando base dentro da solução contendo o acetato, ocorre que há a formação do par ácido-base conjugado, ácido acético-acetato. Então, forma uma solução tampão. Então, essa solução tampão acaba por estabilizar dentro de uma faixa de pH, dentro de uma faixa de concentração, o pH do meio, e ele resiste a essas mudanças. Mas vai existir um ponto em que, por conta da estequilometria da reação, haverá um excesso de hidróxido. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o acetato vai ser totalmente convertido em ácido acético, e esse ácido acético vai ser neutralizado pela presença do OH⁻. E aí, nós temos completamente o meio neutralizado. Porém, com o pH maior que 7, porque nós estamos numa situação em que o meio está com excesso de base. Então, nós temos essa situação, uma situação análoga também nós temos para as bases, só que aí o pH se torna menor do que 7. Então, uma outra coisa importante a se ver é justamente como que a gente consegue determinar se o meio é básico, neutro ou alcalino, aliás, básico, neutro ou ácido, sem necessariamente levar em consideração as equações químicas, as propriedades químicas dos reagentes. É justamente o que a gente vai ver daqui a pouco, o que são os indicadores ácido-base. Então, até lá!